Eu tô achando que eu fui pro lugar? OU MALDITO! Filha da mãe! Fala galera! Tudo bom com vocês? Porque comigo não tá hoje não, viu? Vou jogar um jogo aqui Tô com muito medo Mas eu sei que eu não tenho medo E você sabe, né? Eu não tenho medo Ele é mentira! O pessoal pediu aí Joga aí, Bruno! Joga aí! Joga aí que... Um de terror, um orgilhete Um Resident Evil 7 E... Pra gente ver aí E... Não sei se eu vou conseguir jogar esse trem não Mas... Vamos lá, né? Vamos lá! Vamos ver o que vai dar nesse trem Mas tô com medo, né? Eu vou enfrentar esse medo Eu sou... Eu sou corajoso Vocês sabem, né? Que eu sou corajoso Vocês sabem Então... Vamos lá, então Tô chato Por isso, peguei um fogo Caraca, pra que isso? Misericórdia Tá louco Vai ver o que eu tô jogando nisso Eu tô vendo é tudo já Ah, vamos lá, então Jogando nisso Que deve, né? Nossa, cara... Que isso? Ele deve ter um... Bicho Ele deve ter jogado ele Sei lá Eu deve saber de onde jogou esse cara Nossa, velho Pegue o óculos, mano Pegue o óculos Com o óculos Vai ser difícil Imagina ser um óculos Olha só Vamos embora, então Vamos embora Vai que sacana Vamos embora Vamos embora Vamos embora, vamos embora Bate na água Deve ter alguém Deve ter 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 Bacana, né? É assim que apela, né? No jogo Então, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá, vamos lá Nossa Havia um trem mexendo aqui Eu falei Havia um trem mexendo aqui O que é isso? O trem fechou sua mão Por favor Você tá louco? Nossa Que é o que? Bateria Ah, deve ser Isso Abriu? Não, não, não Então, vamos embora Ah, velho Estas brincadeiras Ah, sai fora Ah, oh, ah, velho Não Fred Groob Outro Jason Aparecendo Caroço Brilho Não 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 Ah, velho Ah, nem Viu? Pra que isso? O que é isso? Nossa Corpo aqui Credo E a Yave Não tô gostando nada disso Nossa, é uma casa de macum Que coisa é Beleza Esconde no armário E tal Não quer esconder no armário Não Vamos embora Vamos embora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro carregador Ai, 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 viu Será que esse negócio cheira bem? Acho que esse trem cheira bem não, viu Ai, 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 ai Ô, filha da Mãe Pra que isso? Pra que? Não sei pra que Assustar os outros Não sei pra que Vambora, vambora Recarrega Vambora Levanta Corre, filho Não olhe pra trás, não Vambora Não olhe pra trás, não Vambora Não quer nem olhar pra trás Nem vou olhar pra trás Nem vou Você é louco Nossa, olha aqui O que é isso? O lugar é esse? Parece um Um lugar de sacrifício Parece um bebê, velho Que isso? Que horror Voltar pra cá Que deselegante Não é um conselho, não, velho Olha aqui, velho Meu Deus Misericórdia São bebês, velho São bebês Nossa, é muito pesado Isso, gente Não sei pra que Eu tô jogando isso Não sei pra que Eu tô jogando isso Essa bagaça Ah, um cavalo Vai embora, vai embora Não quer nem ver Nossa, olha isso Olha essa voz Que louco Nossa, eu nem sei, velho Nem sei o que fazer Vambora, vambora Nem sei Eu tô num duto De encanação Sei lá o que eu tô Nossa, tá Eu nem gosto Esse vídeo O que é que eu tô jogando isso? Pra quê? Não, não, não olhe pra trás Não, não olhe pra trás Não, eu leio pra trás Não tem ninguém aqui atrás Não é possível Você quer algum bicho Alguma coisa Você tá louco Onde que eu paro? Isso não é escola Sinistra É escola satânica Eu vi um vulto, velho Eu vi um vulto ali no quadro Nossa, é só eu Não, não é possível, velho Eu vi um vulto ali Nossa, risada Vai sim, graças Cadê a câmera, sua bosta? Eu não vou Eu não vou Eu não vou entrar aqui desse jeito Você é louco Não entro nem a pau Nossa, velho Se eu assustar aqui muito Vocês vão ver, galera A maioria que pediu Pra eu jogar esse trem Vocês vão ver Ai, meu Deus do céu Uma caixinha de música Esse trem não é bom Ai, ai, velho Nossa, outro vulto Esse é o mesmo Nossa, barra Nossa, minha sombra Eu tô sustancando a minha sombra Que bosta é essa, velho Meu Deus do céu Sai daqui Ai, ai, ai Que bosta é essa Que que é isso, velho Que que é isso aqui, mano Não, eu quero sair daqui, velho Não, você é louco Ai, tá trancado Que bosta Ai, 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 viu Eu tô achando que eu fui pro lugar É o maldito É o maldito É o maldito Filha da mãe Filha da mãe Ai, velho Que maldito, velho Filha Nossa, velho Pra que que eu tô jogando isso, velho Pra que que eu tô jogando isso Ai, meu coração Ainda eu tô sozinho Aqui em casa Aconteceu umas coisas dessas Tem que ser coragem Juro, velho Minha perna tá tremendo, velho Minha perna tá tremendo, velho Juro, minha perna tá tremendo, velho Nossa, velho Ó, a sensação é horrível Que isso, velho Eu vi um bicho aí Nossa Tá louco Ah, nem, velho Eu nem sei o que eu falo Tá louco, meu Por que que tem carro aqui e fechado Vambora, vambora Criança, velho No meio de 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 jogo de terror Posso saber que é merda Ai, ai, ai Viu Ai, ai, ai Essa música fica mais tensa Ai, sai daqui Nem, 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 nem Nem, nem, nem Ah, nem, viu, velho Ah, nem, nem Como é que sai desse trem? Sai, sai desse trem Pelo de Deus Que que é isso? É aqui Viado Que que é isso daqui? Que viado, velho Sai daqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai E agora, é agora Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai, sai daqui Sai de perto de mim Sai, sai, sai Corre, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Ei, viado Nossa Nossa Ai, galera Nossa, tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Deu pra vocês verem aí Tá maravilhoso Deixa eu pausar esse trem aqui Vou continuar esse trem Vou continuar Se vocês gostou Se vocês querem que eu continue Aí Deixa seu like Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí Comenta aí embaixo Continua aí Eu quero ver você terminar esse trem Essa é a demo aí Mas tá muito da hora Vocês fez eu Passar por susto Que eu não gosto De jogar isso Nossa Eu não gosto De jogar isso E Comenta aí embaixo E é isso aí Obrigado Mais um vídeo E fui Trem Chato Esse trem Tá louco Não dá pra jogar esse trem Não dá pra jogar esse trem Não dá pra jogar esse trem Não dá pra jogar esse trem